Visita de representantes da nossa região norte, movimentou a matriz da Matsuda em Álvares Machado, São Paulo. Cerca de 50 parceiros dos estados de Rondônia, Acre e Amazonas foram recebidos pelo corpo técnico da empresa e conheceram pessoalmente aquilo que é divulgado no campo. A gente está aí para agregar conhecimento, essa visita é muito importante para isso, para a gente agregar conhecimento, para repassar isso para o produtor e a cada dia a Matsuda crescer como vem crescendo e a gente junto com ela. Está sendo muito bom, está superando a minha expectativa, levar mais conhecimento para o nosso produtor, saber falar um pouco mais do produto também, vai ajudar muito no argumento de vendas também, vai agregar conhecimento para a gente levar para o nosso produtor, estou gostando muito. O que eu tenho a pontuar é exatamente sobre a estrutura em que nós trabalhamos, eu realmente achava que a estrutura era boa, mas eu vi que ela é excelente, ela dá condição para nós representantes e dá condição também para o produtor que está lá no campo, pois é o cliente, o produtor que nos beneficia com a preferência e a gente tem cada vez crescer mais e ficar grato com podemos estar visitando aqui para repassar para os nossos produtores, que é o ponto, é o foco nosso no caso. Supervisor comercial da Matsuda nessas regiões, Jorge Nogueira compreende a importância dessa visita. Por mais que eles tenham a segurança de estar representando a marca de uma empresa de 65 anos de mercado, eles não têm a convicção e a segurança tão grande quanto eles vêm aqui para conhecer o que é realmente a Matsuda. Então, tem dados aqui, tem números, principalmente dos laboratórios. Os nossos representantes vão levar essa segurança, essa credibilidade do grupo Matsuda para transferir para os nossos clientes. Então, a importância da visita é incalculável, que vai somar para a nossa equipe do grupo Matsuda. Música 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 Música